Ainda no mapa do rio Sem Beira, nós vamos trabalhar hoje com fardos de silagem. E o patrão já está comprando um monte de tratores, nós vamos pegar o trator aqui? Não, esse não, né? Esse aí já está devidamente acondicionado, né? O lobo foi embora. Quando é um, é outro, hein? Guia quiser o lobo de novo. Eu tô entrando aí, tô entrando de novo. Pronto, agora já podemos ir? Vamos embora. Puxa. Podemos ir. E os caminhões estão aonde? Que nós deixamos o caminhão lá agora, ficou abandonado no meio da estrada lá? Olha, olha. Fernando, opa, de novo. Já, obrigado. Tu passou aí, um quebra-mola, o trator pulou pra cima. Esse trator. Ele tá caindo aqui já. Então é melhor ajeitar ele, né? Ajeita, isso aí. O que aconteceu aí, gente? Vocês estão arrumando aí? Não, estão me estragando. É, eu tô vendo. Desceu, foi tudo. O cara gozou e tudo. Mas que jeito que é essa prancha aí, Fernando? Tudo furada? Não é uma prancha, né? Isso que é o problema. Claro, não vai ter jeito. Eita, vai, vai, vai. Eita. Tô vendo que esse trator vai voar lá pra dentro do rio daqui a pouco. Tem um mod pra isso, viu, Fernando? Trava tudo quanto é coisa em cima da prancha. Mas já testou ele. Já não travou nada. Foi nada, não. Caiu, foi até ele. O que se chama caixinha de ovo? Isso aqui, gente, é pra carregar fardo redondo. Eu peguei e coloquei o trator em cima. Por isso. Ah, mas o pneu do trator é redondo, né? Então acho que dá certo, né? É, às vezes a máquina se confunda. O Jean achou estranho. Eu achei estranho. Isso aí é bem estranho, né, Boa, isso daí, ó. É estranho? Agora ficou bom, hein? É muito estranho. Tu achou que a máquina ia se confundir? Que os pneus eram os fardos? É? Calma, Fernando. Acho que vai ter que vir do outro lado aqui. Daí tu ergue aqui certinho. Vixe, mas ele dorme, não? Atolou? Acho que agora dá uma empurradinha que vai. Não, às vezes ele vai aí mesmo. Acho que vai aí mesmo. Parece que afirmou. Ele deu uma empurrada e falou, ó. Tá firme. Eu tô achando bacana a suspensão dessa carretinha. Você viu ela trabalhando, Lígia? É que a bichinha tá sofrendo com o peso do trator. E ela dá umas balançadas, né? Legal. Parece que o trator tá flutuando agora. Aqui da minha visão. Sim. Ah, aqui. Agora eu vi os caminhões aqui. Abandonado. Hum, nessa pontezinha. Opa. Eita coisa. Eu acho que eu passei meio torto aqui, viu? Se eu colocar o follow me, né? Quando tá colhendo, a colhadeira tá colhendo. Tem follow me aqui? Não. Não tem follow me. Não tem, não tem. Claro que tem. Aí tá um seguindo o outro. É o follow me manual. Offline esse. Olha aí, ó. Quantos caminhões que tá tudo ali abandonado. Tudo pros ninhos fazer rato. Pros ninhos fazer rato. Com certeza, viu, Jean? Vai fazer muito ninho nesse rato aqui. Ah, que o lobo não passou, que tem bastante árvore aqui no canteiro. Aí só tirei uma só. Não, é que essa estrada aqui é duplicada. É largona. Ah, eu vou apodar o Fernando. Ele tá muito devagar. Igual uma lesma aí. Ah, Jean ultrapassa você. O trator dele é o mais forte. Fica aí se apanhando. Duzentos e oitenta e cinco cavalos. É. E o meu trator tá com peso lá na rabeira, viu? As rodas de trás tá erguendo. Ele tá patinando. Tô indo aqui juntos. Sai pra lá. Oxi. Também vou. Falando mal de você e é... O Fernando ficou bravo com o trator e ele jogou lá pra baixo. Deu um coice nele. Como é que o trator voou, velho? Ui, olha o coice. Não, é só colocar um pé de pato na frente do trator e ele vai trabalhar. Como é que o trator voou vai, hein? Ao contrário, ele vai subsolar apenas. Quando você se carrega... Ah, já tirou lá. Deixa eu ir no banheiro. Ah, eu vou no banheiro. Eu já volto, gente. Quer algum apoio aí, ô Fernando? Aí, agora tu colocou o peso maior mais pra frente. Agora tá certo. Não vai mais empinar nas corpos. O xolobovai não tá aqui, hein? Tô esperando? Não. Ele se vira. Não nasceu onde? Não se bandiano. Ué, aqui não tinha uma mancha de terra aqui? Ela tá aí ainda, não lembro lá. Eu não tô vendo nada. O meu sumiu. Eita. Ah, já entendi o que aconteceu. Agora tô andando com o trator voando. Sincronizou muito rápido. Aí. Ai, ai, ai. Nossa, aqui pra baixo tá tudo sem estrada. Não sei nem onde que é a estrada aqui. Ih, não se enxerga não. Cai no buraco. Onde que é a estrada aqui? Será que não tem mais como sincronizar depois que entrou? Agora eu vou ter que... Ah, caramba. Ih, Gê. Tá tudo bem, hein? A estrada era mais pra lá, então? Eu achava que era mais pra cá. Quer ir me seguindo, Gê? Se consegue destombar esse trator aqui pra mim? Que eu tenho medo de cair lá pra baixo agora. Mas tá onde aí? Vamos ver aqui. Oh, 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 oh. É um discorte. Eu fiquei sem estrada. Na exclamação, discorte, hein? Agora vai? Vai me seguindo aí. Eu vou passar o caminho aqui pra você. Caramba, coisa de louco. Coisa de louco. Que doideira é essa? Parece que tem estrada de novo. Quer ir na frente? Pode ir. Mas vocês pegaram qual caminho? Sei que você tá vindo. Ué, não... É porque você falou que tava quase caindo. Eu pensei que tava em algum buraco por aqui, mas... É que não sincronizou pro Gian. Hum... O Gian tá... Zoom! Zoom! O trator é novo, né? Tem que amaciar. Hum... Fernando, você quer puxar a cortadeira? Eu vou ficar com o incho hidráulico ali, por causa do lag da internet. Hum... Tá certo? Quem corta? Então corte, mas é... É onde? Quem que eu vou cortar? Qualquer lugar? Começar aí, hein? Deixa eu fazer a primeira linha, então. Vem cá. Isto. Tipo, sai daí, já. Sai daí, já. É. Esse mapa é bem bugado. Mais ou menos. Você disse por causa das árvores voadoras. Ah, porque o Fernando editou ele no Paisagismo. Aí ficou as árvores do Harry Potter ali. Entendeu? Árvores do Harry Potter. Ah, isso aqui tem como fazer a leira já, tá? É, esqueci. Ela faz. Ela faz. Ah, mas pra aqui não tá ilerando, não. Mas é que ele já que tá que vai. Ele tá colocando agora pra usar. É, eu acho que é tu que vai primeiro. Obrigado. Mas esse aqui é um que o Fernando achou aí na Depweb. No Facebook. O quê? Esse mapa. Esse mapa é brasileiro, eu acho. Um brasileiro que fez, eu acho. Tranquilo. Mas o que que foi, já? O que que foi? A máquina soltou o fardo, ele não saiu. Aí ela fechou de volta dele e resolveu sair pelo meio do... Veio do gado, hein? Ela para de juntar grama quando tá soltando o fardo. É, sabia não? Ela não podia fazer isso. Mas faz. É verdade. Podia, mas faz. Máquina lenta. Vistinha, tá se estranhando. Olha o tamanho desse campo que parece um estádio de futebol. Olha só. Tem árvore aí pra bater com o pau, hein? Olha lá. Bonito. Serviço. Olha, essa máquina aqui se embucha ela mesmo. Ela não dá conta de plastificar o fardo antes do outro ficar pronto. Misericredo. Fernando, ele comprou aquela sacolinha de mercado pra poder fazer os fardos. Por isso que tá embuchando. Aí não dá certo, né? Tem que estar tranquilo. Tem um fardo na minha frente. Eu vou empurrar ele até onde vem, onde que vai. Essa máquina aqui não vai incomodar só eu. Vai incomodar todo mundo. Por quê? Já começou a incomodar o lobo agora. É um fardo. Tem um carro de fardo, na verdade. Ela descarrega o fardo e daí quando ela tá plastificando ela não consegue a juntada. Ela não a junta. Depois ela começa a juntar de novo. Daí joga o fardo pra fora sem estar completa. Daqui a pouco ela, em vez de soltar o fardo, solta os rolos de plástico. Ela tem que ir correndo a juntar. Tá consumindo ela aí. Tranqueira, hein? Tá louco. Oi. Oi. Você já tá me alcançando de volta? Eu tô ainda na primeira rota. Essa tranqueira aqui que não vai. Olha, fica parado esperando ela soltar o fardo de trás. Daí a gente solta o fardo de trás. Daí acha que ela já tá juntando de volta. Acelera. Ela não tá juntando. Que tá soltando o fardo da frente. Tudo de bom, viu? Até a próxima. Até a próxima volta. Aí, ó. Daí eu paro. Se quiser trocar. Calma, eu vou dar mais uma volta aqui. Daí ela sobe em cima do fardo aí. Daí ela começa a juntar tudo errado. Nada de massagear o cardão do trator. Passou por baixo do trator. Eu não gostei dessa máquina. Eu não gostei dessa máquina. Joga no rio. E joga aí pra baixo. Aí, ó. Essa montanha. E a cadeia do rio lá embaixo. Podia ter comprado de fardo quadrado. Que não se incomoda. É só indo pra frente, né? Depois vem empacotando ele com outra máquina, né? É verdade. Dá pra ter feito. Porque essa aqui já mutou no cantinho. Vai soltar o fardo. Não consegue juntar na mesma hora. Já vira. Não fale nada. Não fale nada. E alguém passou fazendo leira em S aqui também? Hum? Hum, tu tinha carne. Eu fui seguindo a primeira fila que passou e o Jean comprou um ator de internet. Ele nunca mais reclamou do ping alto. Na verdade, a internet tá boa, hein, Jean? É, o ping melhorou. O arsarado melhorou o resto. Ó, ó. Ela soltou o fardo pra fora. Ela lembrou que tinha que classificar. Ela puxou de volta pra dentro. Todo mundo bem aí? Não. Tá concentrado, né? Olha, olha só. Eu? Que travada. Agora a fardadeira chegou a entrar dentro do trator. Eu bambiei aqui. Olha, o que aconteceu, hein, Jean? O que aconteceu, Jean? Porcaria. Como que tomou assim no... No... Olha, vai soltar o fardo lá ainda. O que... O que aconteceu ainda? Já resolvi. Já não foi nada. Depois vai ter que enleirar tudo de novo e juntar tudo de novo. Porque essa tranqueira aqui é uma tranqueira. Tudo certo aí, Fernando? Opa. Porque aqui não tá nada certo. Já falei pra você hoje. O que? Errou. Errou. Não tá pegando nada, Jean? O que aconteceu? Não pega. Essa... Não... Não empresta, não, hein? Não, ela para de captar quando tá enrolando. Então, mas daí eu paro, daí ela... Daí ela solta o fardo, daí eu começo a andar, daí ela tá soltando outro fardo. Ela na junta de novo. Daí eu vou pra trás, daí ela sobe em cima do fardo que já tava no chão, daí eu capoto o trator. Eu não vou mais parar. Eu vou indo. Depois do que sobrou pra trás, é prejuízo. Não quer a juntar, então não a junta. O serviço rendeu aí, Jean. Olha, olha, olha a extravada. Eu tentei fazer bem feito. Eu vi. Mas não dá. Hum, sabe que eu dei duas voltas, né, Jean? Não sei, você ficou nervoso, né? Olha, olha. Fiquei nervoso. Hum, tô vendo. Meu patrão que tá bem quieto, né? Tá concentradíssimo ali, né? Você vê a armada que eu tô aprontando aí? Oxê, oxê. Que que é isso, Jean? O que que você tá arrumando aqui? Tô juntando a grama que não cortou. Achei que tu tinha atolado aí, eu tava mordendo a grama que tava do lado aí, pá. Bora, bora salvar o Mato Grosso do Sul. Tá pegando fogo. Fala pros povo do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, parar de fazer fogo lá que tá estragando o sol aqui. Deixar o recado tá dado aí, já escutaram. Você vai ser mais forte fazer esse aí, né, Jean? Maravilha. Tô vendo pelo seu silêncio aí. Quer trocar um pouquinho? Tu tá afim de se incomodar? Tá bom. Vamos lá, ué. Tá bom, então? Então vem aqui. Você descansa um pouquinho. Descansa um pouquinho aqui e depois joga esse trem aí no mato. Ai, que delícia. Ah, esse serviço. Errei aqui. Vai aonde, né, pia? Vai aonde? Daí, Lobo. Tá conseguindo? Não sei o outro lugar ainda. Não, eu tô mandando uma mensagem aqui lá no seu dos coros. Como é que é o nome desse trem aqui? Porcaria. Esquece aqui. É verdade. Não. Deu certo aí, Lobo. Tá indo. Ele falou, tá indo. A resposta foi meio vaga. Ele podia soltar esse infarto sozinho, né? Ia ajudar muito, né? Não solta. Gruda ali. Fica ali. Aquele que sai um monte de uma vez. Ai, ai, ai. Que ele é bom. E sai cuspindo tudo quando é lado. Que esse de fardo quadrado, lá é bom. Você entra ali dentro do trator e só olha pra frente. Nem precisa olhar pra trás. É verdade. Lucas, essa grama aí não dá pra enlheirar. Essa aí não foi cortada ainda. Eita. Ih, Fernando. Mas tá travando tudo o servidor aqui. Começando a travar, ó. É quando eu tô colocando o fardo em cima da carreta. É, que ela gruda eles lá e daí trava o jogo. Não, é o que eu aperto a correia e trava pro sair. Correia tá pegando todo mundo aqui. Ela é boa. Ela serve pra travar os fardos, né? Mas como nós estamos mexendo com... Essa grama vai virar fardo, ela já se precipita. Tem que amarrar a grama já. Quando faz o fardo já tá amarrado aí. Acabando aí já. Tá acabando? Tá acabando. Tá quase acabando. Tá, Fernando. Ah, você já tá trazendo pra mim? Esse aqui tá acabando. Tá vendo? Foi só... Mudar o gerente de serviço que já ficou eficiente, ó. É, funcionário é do MEI. Do mês passado, né? Amanhecer dentro do Rio esse aqui. Vai ver se ela ficou embora no jogo, ela ali nem que barranco. Enquanto ela vai cuspindo, por que que ela não continua pegando? Por que eu não pego, ué? Ela é tonta. Ia pedir soltar já no automático, né? Você solta no automático? É, claro. Ah, tá. O bambinho já tá soltando, hein? Podia ser igual o cavalo, né? Fala igual o quê? Eu tô aqui imaginando. O cavalo cagando, vai andando e só... Mas o cavalo não caga quadrado. É só as balotas, né? Ele não plastifica as bosta dele, né? Mas ele vira o feno no estômago, né? É verdade. Aí não precisa. É verdade, é verdade, moçada. É verdade. Então, em vez de comprar em fardalheira, eu tive que ter comprado um cavalo, então. Eu acho que vai ficar. Eu acho que vai ficar. Ele já comia e virava o cagão. Ia ser mais... Mais... Já saia fermentada, né? Já saia fermentada, não precisava deixar... Já virava a silagem no bucho. É que é o café de acú. Tá louco, cara?